E já de volta com o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre terapia com animais, recebendo a doutora Maria Fernanda Scudeler, médico infectologista e trabalhando com o controle de infecção hospitalar no Hospital da PUC, Campinas. E o assunto de hoje, terapia com animais. Eu tenho um e-mail que chegou aqui, muito interessante, nossa grande amiga Silvia Batistini. Deus te abençoe, Silvia, um beijo no seu coração, muito obrigado pela participação, pelo carinho de sempre, viu? Olá, Frey. Só para ilustrar o tema de hoje, o meu filho Luiz Otávio, que tem um atraso de linguagem, pronunciou a primeira palavra quando adotamos um filhote de cachorro. Olha só. Nessa época, ele tinha dois aninhos e recém saído da fisioterapia por hipotonia muscular. Ainda não tinha muita coordenação motora e como queria carregar o cachorro no colo, logo desenvolveu o equilíbrio. Foi maravilhoso o desenvolvimento que ele teve. Hoje, depois de cinco anos, ele ainda interage muito com o cachorro. Um grande abraço, Silvia. Muito bem, Silvio. Parabéns. Um beijo aí para o Luiz Otávio, para a sua família maravilhosa. Isso está comprovado. Então, primeira vez que ele produziu a primeira palavra, né? Quando adotou um filhotinho, essa interação, esse carinho. Mais um caso que está comprovado que dá certo. Não tenho nem o que dizer, né? Eu só fico feliz em ver que isso realmente acontece. Maravilha, viu? Doutora, vamos lá para Araripina. Isso, Araripina, lá em Pernambuco. Quem representa a cidade é a nossa amiga Dulcinea Pereira de Medeiros. Dona Dulcinea, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pelo carinho e por estar conosco. O filho tem distrofia muscular. Tem oito anos. Ela deseja saber que tipo de animal pode ajudá-lo nesse processo terápico. A Dulcinea, doutora, o filho com oito anos tem distrofia muscular. Pode fazer terapia com animais? Pode. E que tipo de terapia? Pode. Tanto com qualquer animal. Eu acredito que talvez pelo quadro muscular seja interessante a terapia com o cavalo. Talvez seja mais benéfico para ele. Doutora, aqui um e-mail que chegou de Cordeirópolis, São Paulo. Quem manda o e-mail é Raquel e Gerson. Um grande abraço para esse casal maravilhoso. Deus abençoe vocês, viu? Raquel e Gerson. A paz, Frei, esteja contigo. É com muito prazer que nós estamos interagindo com a senhora. É bom demais falar com o senhor e dizer aqui. Nós temos em casa, meu marido e eu, um labrador, uma perdigueira e um fox paulistinha. Tivemos uma experiência muito interessante com a nossa Lila, que é a perdigueira. Ela foi levada à PAI para as crianças especiais brincarem com ela. Olha que interessante. As crianças gostaram muito, pularam de alegria e as tias da PAI pediram para que retornássemos com ela outras vezes. Um grande e imenso abraço. Raquel e Gerson de Cordeirópolis foram lá na PAI um dia com a perdigueira Lila e foi à festa da criança lá. Então, estão pedindo para voltar. Vale a pena, doutor. São experiências como essas, né? Vale a pena. As crianças são muito espontâneas, né? Então, quando existe essa condição, né? Que elas manifestam a alegria. Vale a pena. Pode continuar. A Maria Luísa Hermine de Campinas, que a gente manda um beijo e muito obrigado pelo carinho. Gostaria de saber. Meu neto, Lucas, tem pânico de cachorro. Por ter retirado da mão uma bolacha, né? Então, certamente, estava seguindo uma bolachinha, um Luquinhas, né? E o cachorro foi lá e tirou. E tem pânico, medo, assim. O que deve fazer, assim, para reatar essa amizade? Pergunta a nossa amiga Maria Luísa, doutora. Eu acho que é com o tempo, né? A convivência, né? Eu acho que é até mostrar o adulto, mostrar o que o cachorro não fez. Não foi uma agressão. Na verdade, foi um instinto, tudo. Acho que é com o tempo e mostrando isso com paciência e supervisionado. Nada de deixar a criança tentar essa interação sozinha. Ok. O Guilherme Lanner, de Olambra. Guilherme, Deus te abençoe. Um grande abraço, né? Ele está pedindo para mandar um abraço aí para a família dele que está lá em Taubaté. Então, um grande abraço à família do Guilherme de Taubaté, que certamente estão acompanhando o Vida e Saúde. Olá, Freio. Olá, doutora. Gostaria de saber se já aconteceu de alguém que participou do tratamento, acabou adotando o cachorro, o cavalo, ou seja, alguém que estava lá fazendo, acabou adotando o animal para levar consigo, se adotou. Não sei dizer. Mas certamente tem, né? Não sei, mas com certeza todo mundo quer levar para casa. Mas acredito que não. Normalmente, esses cães, eles já têm donos todos que participam e que estão integrados aí no treinamento dos cães, né? A Terezinha Alves da Silva Taim, de Nova Prata, lá no Rio Grande do Sul. Dona Terezinha, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar conosco, dona Terezinha. Eu gosto somente de gatinhos no dia a dia. Não gosto de outros animais. Isso é um problema? Pergunta ela, dona Terezinha. Acho que é questão de costume, né, dona Terezinha? Não, não é não. É questão de costume. Olha, o Rio Grande do Sul está participando em peso hoje aqui. Olha que maravilha, os gaúchos saíram da frente, né? Ah, voltou aquele caso lá até. A pessoa com deficiência, né? A Irma Terezinha mandou outra pergunta. Irma Terezinha Dala Alba. A pessoa com deficiência, mas não está em cadeira de rodas, está em deficiência, mas não está em cadeira de rodas. Ficou com essa sequela paralisada devido a uma cirurgia na coluna. Pode fazer algum tipo de tratamento com o animal? Pergunta a nossa amiga Irma Terezinha, doutora. Pode sim, pode sim. Vai ter benefício, com certeza. Vai ajudar a fortalecer as musculaturas, principalmente aquelas que ficaram atrofiadas por conta da falta de uso, apesar da fisioterapia, tudo. Eu acho que vale a pena, sim. O Jorge Miguel Moussa, de Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro. Jorge, Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu, Jorge? Que Deus te abençoe. Ele tem uma gata de seis meses, vive dentro de casa. Ele gostaria de saber se pode causar mal à saúde uma gata que está dentro de casa, já há seis meses, vive somente dentro de casa. Pode trazer alguma complicação? Pode e não, né? Pode se não tratar da gata, né? Sim, sim. No caso de um gato, que tipo de cuidado tem que ter? Os mesmos, né? O gato, ele tem que ser vermifugado, ele tem que ser vacinado. Então, assim, tem que ser cuidado por um veterinário, claro. E como qualquer outro animal, ele tem, existem algumas doenças que ele pode também estar transmitindo, né? Mas que se houvesse cuidado, o risco é menor. Vamos ver o que o santo povo de Deus tem a perguntar aqui, doutora. Olá, meu nome é Carlos. Eu gostaria de saber quais são as contraindicações da terapia com animais. Olha, o Carlos, obrigado pela pergunta, Carla, pela participação. Eu creio que a doutora já falou alguma coisa em si. Doutora, contraindicação, se é que tem contraindicação e se tiver, quais são essas? É, como a gente já comentou, então, alguns casos, né, de pacientes que estão imunodeprimidos, né? No caso, assim, logo após a quimioterapia, não é muito aconselhado. Eventualmente, pacientes que têm doenças infectocontagiosas, o ideal é que não façam parte dessa terapia. E, talvez, alguns pós-operatórios imediatos que você precise de um repouso, né? Então, assim, não vai poder montar no cavalo, mas, eventualmente, o contato com o cachorro, tudo, até pode. Doutora, a pessoa vai no consultório, vai no hospital, na clínica, enfim, está se tratando. O médico vai lá, se ele vê a pessoa, ele vai se... Está com dor de barriga, ele vai dar remédio para a dor de barriga. Está com dor de cabeça, enfim, está com cólica. Ele vai prescrever o remédio, sim. Ou o médico pode dizer, no caso, assim, na pessoa, assim, olha, tratamento para você, 15 dias de ecoterapia. É o médico que receita ou é a própria iniciativa da pessoa, da família, né? Que houve uma propaganda dos benefícios de uma ecoterapia, de um contato com o animal. Quem é que indica, digamos assim, o tratamento? Na verdade, assim, vai um pouco da demanda da pessoa em querer, né? O médico pode, eventualmente, prescrever isso como parte da terapia. E a equipe multiprofissional, as fisioterapias, o pessoal da fisioterapia costuma indicar muito, né? DO, todo mundo acaba, assim, todo o profissional que lida com a reabilitação, na maioria dos casos de reabilitação, acabam indicando. Ok. Quero aproveitar e mandar um abraço aí ao nosso amigo Rodolfo, né? O filho da dona Márcia, um beijo para vocês, assim. O Rodolfo é mais um daqueles casos que a gente conhece. Você vive, está sempre aqui nas missas, na Missa Saúde, está sempre lá. E ele faz, assim, essa ecoterapia. E a mãe diz assim, puxa, como ele tem melhorado na questão do equilíbrio, do fortalecimento. Então, um abraço, um beijo para você, viu? Rodolfo, que Deus te abençoe, viu? Doutor, um e-mail que chegou aqui. Olá, doutora. Olá, Frei. Gostaria de saber se a ecoterapia é bom também para a depressão. Manda um abraço para a família Coral, em Campinas. Um grande abraço, então, à família Coral. Quem representa aí, que está mandando esse e-mail é o casal Edivaldo e Abadia. Um grande abraço para o Edivaldo e Abadia. Deus abençoe vocês, viu? Ecoterapia e depressão, em relação a essa? Pode também trazer benefício, claro, porque você vai ter o contato, o convívio com o cavalo por um período considerável, né? Para trazer um benefício grande. Então, assim, mesmo para a depressão, ajuda bastante. Normalmente, a ecoterapia está mais ligada para essa parte neuromuscular, né? Mas, é claro que, como qualquer animal, transmite aquele bem-estar, faz liberar os hormônios do bem-estar. É claro que, num primeiro momento, ou seja, a questão do trote, né? Do cavalo que vai andar, que vai trotar. Enfim, a criança, a pessoa, não só a criança, mas a pessoa adulta, o jovem, enfim, não tem aquele equilíbrio, não está acostumado. Então, é claro, tem que ser sempre acompanhado do lado de índio, com o profissional, não pode deixar sozinha, porque vai cair e se cair tem que começar de novo, né, doutora? Na verdade, tem que ser acompanhado pelo profissional, claro, e tudo é gradativo. Então, não vai chegar na primeira sessão e vai sair trotando. Não, 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 não. Até, assim, talvez algumas situações cheguem a isso. A maioria, o próprio contato com o animal, a postura, os exercícios que são feitos em cima do animal, isso já ajuda muito. A gente pode dizer assim, doutora, afirmar que o primeiro processo de cura é o processo do psicológico, né? A cabeça, né? Uma nova realidade, uma nova dimensão, novas alternativas, novas possibilidades. Então, o psicológico começa a ser trabalhado e curado e depois já vem, consequentemente, a questão física, neurológica, é isso? Sim, porque hoje o conceito de saúde não está ligado só à questão física, mas sim a toda a questão emocional e mental que está envolvida na doença. Então, a gente pode dizer que uma das principais funções dessa interatividade com o animal é justamente essa, esse equilíbrio, né, entre o emocional, afetivo, sentimental e depois a questão física também, né, doutora? Sim, sim. É importante isso, né? Está vendo quanta coisa estamos aprendendo aqui com o Vida e Saúde, sobre terapia com animais, a gente está aprendendo que eles são úteis, são importantes, tem que ter cuidado, claro, tem que ter alguma prevenção, não é só para a gente pegar qualquer vira-lata na rua e trazer para ele de casa, porque a criança estará doente, pode trazer doença juntos, então tem que ter todo um processo de cuidado, porque senão, em lugar de melhorar, acaba até atrapalhando. Não é essa a intenção quando se aborda o tema terapia com animais, a intenção é melhorar a qualidade de vida, a resistência, o equilíbrio, o afeto, trabalhar as emoções, trabalhar esse gosto de muitas pessoas que estão dentro de casa, não saem de casa, então, de repente, fazer esse acompanhamento, ir ao encontro, brincar com o cavalo, brincar com o cachorro, ou, enfim, com o gato, é uma forma também de socializar-se, doutora, né? Uhum, é, é muito importante. Gente, com essa reflexão, quero mandar um abraço à Dona Linda, lá de São Paulo, acompanhando o programa também, que Deus abençoe, Dona Linda, saúde para a senhora. Eu vou chamar o intervalo, ainda temos mais informações, agora vem aquela parte, o chantilly do bolo, aquelas dicas, você não vai perder, não vai perder. Então, sai daí, a gente volta já, só para você. Os seres humanos que têm contato com algum tipo de animal, seja um cão ou algum outro, pelo menos 15 minutos diários, favorecem em vários itens do organismo do ser humano. Um deles é a diminuição de remédios, que favorece, porque o cão, ele consegue liberar substâncias no organismo do ser humano, que com isso você consegue diminuir até medicamentos. Favorecem no estresse, depressão e favorecem um melhor bem-estar para o ser humano.